É galera, vocês sabem, a parada infelizmente não tá tão fácil para nós. O Brasil já não ganha nada de relevante no CS há mais de 6 anos e pelo que parece vai continuar assim. Nosso último grande título internacional foi em 2017, esse é o Pro League Season 6, onde a SK venceu uma final emocionante contra a Faze, mas desde então o Brasil só se deu mal. Mas tudo bem, passado é passado, temos que superar. O problema é que agora no CS2 tudo ficará mais difícil, porque um time muito provavelmente irá dominar todo o cenário e aí, mano, não vai ter pra ninguém. Árabes com dinheiro quase que infinito estão dispostos a gastar o necessário para montar o melhor time do CS da história lotado de estrelas. Nico, Monese e Magis que já estão a caminho. Só esses três nomes aí, mano. Isso é louco, acabou. Se não bastasse, nada mais, nada menos que Simple pode se juntar a eles. Simple, inclusive, já anunciou sua saída da nave, mano. Os árabes chegaram no CS, eles não estão pra brincadeira. Que time que é esse? Como que ficará line up? Tudo isso nesse vídeo, mesmo sendo brasileiro. Eu confesso que tô bem ansioso aí pra ver esse time. Imagine, certo dia, sua Steam apitar e ser uma notificação de troca do cachorro 1337 te enviando uma faquinha ou então o Macabulo Jane. Saiba que isso pode acontecer e as chances são grandes. Afinal, nos últimos meses isso aconteceu com centenas de pessoas que me apoiaram realizando qualquer depósito no keydrop.com com cupom DOG. Além de ganhar 10% de bônus e 50 centos de graça, cada um ser o seu primeiro depósito, preenchendo o formulário que tá na descrição, você concorre a 15 facas aquecimento de aço mais o Macabulo Jane com adesivo raro do Fallen. 16 skins para 16 pessoas diferentes que drop é o site de abertura de caixas mais confiável utilizado no mundo. Lá abrindo caixas muito baratas, você pode inclusive dropar facas. Então não perca tempo, o link do site e do formulário estão na descrição e claro, jogue com responsabilidade. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Cachorro 337. Rian aqui. Rapaziada, alguém aí já imaginou um time de sessão formado pelas maiores estrelas do cenário? Esse time custaria caro, né? É verdade. Mas não para o time da Falcons. E é exatamente isso que o time saudite está planejando fazer. Sabemos que hoje o futebol árabe é um dos mais ricos do mundo, se não for o mais rico. Não à toa que parte das maiores estrelas do mundo estão migrando para lá. Cristiano Ronaldo, Neymar, Benzema, entre outros. Quem aí resistiria aos salários astronômicos que esses times podem oferecer? Na Arábia Saudita, o governo distribui dinheiro aos clubes por meio do Ministério do Esporte. E essa é, rapaziada, a maior fonte de financiamento do futebol nacional e, na maior parte das entidades, é praticamente única. Time da Falcons, que depois mudou seu nome no fim do ano passado para Falcons Esports, uma organização profissional de esportes da Arábia Saudita. Além do CS, eles também estão presentes no Valorant, Rocket League, PUBG e outros jogos. O time de CS da Falcons foi criado em novembro de 2020, mas nunca ganhou nada expressivo. Contudo, nas últimas semanas e com todo esse hype do CS2, parece que eles conseguiram uma graninha do governo e irão montar o melhor time de CS da história. Em outubro, se falou muito da possibilidade de The Vice e Magisk e Dupree voltarem a jogar juntos nesse time. Não apenas isso, mas também se especulou a possibilidade do Zonix ser contratado como coach dessa equipe. Contudo, Dupree já foi perói que o The Vice muito provavelmente irá permanecer nas tralhes. Mas não, isso não é ruim. Não pelo menos para Falcons. Magisk e Zonic já são dados quase como certo na equipe saudita. Magisk e Zonic, para quem não conhece, estavam na Vitality e ganharam o último Major de CSGO. Além, é claro, daqueles outros majors que eles ganharam jogando pelas tralhes alguns anos atrás. Ok, temos o coach, temos o Magisk, faltam quatro jogadores. Os rumores surgiram trazendo o nome de Monese, Nico e Twists. Twists da FaZe já melou. Ele está indo para Liquid. Agora, Monese e Nico provavelmente vai acontecer, rapaziada. Inclusive, o Nico está no processo de negociar a sua renovação com o time da G2. Porém, a G2 não quer e não pode pagar mais o mesmo salário para o Nico. Quem acompanha o cenário sabe que a situação financeira dos times de CS não estão tão boas. Pontes apontam que o salário do Nico hoje gira entre 45 a 55 mil dólares. Hoje, a única org que pode chegar nesse valor é a equipe da Falcons. E o Nico provavelmente está indo para lá. Além de Nico, Monese também deve sair da G2 e ir em direção ao time saudita. Isso porque o Monese gosta muito do Nico, o Nico gosta muito do Monese. Eles se dão muito bem juntos. Um é o melhor Hitler do mundo, o outro é um desmenorizado WPs do mundo. Mesmo muito novo. Vou te fazer 18 anos. Mas e aí, cachorro? Ainda faltam dois. Quem será o IGL desse time? Dinamarquês, nascido em 1990, ou seja, ano que vem já completa aí 34 anos. É um jogador experiente. Não é o Ruxi, não é o Glaive. Snap, muito provavelmente, será o IGL desse equipe. E, mano, o cara é bom. Tão daqueles caras cheios de experiência que, mano, dá vida pelo time. Não tá nem aí pro flag dele. Terá aí a difícil missão de organizar um time com Monese, Nico, Magiski e Simple. Sim, o Simple. Pra começar, que o Simple já anunciou a sua saída da Navi. Com aquela desculpinha básica do jogador, dizendo que precisa tirar um tempo para ele. Dog, será que o Simple vai para o Valorante? Não, porque no post, onde ele anuncia essa pausa na carreira, ele diz que está aberto a ouvir propostas para jogar como o Riffler. Ele diz que não quer mais jogar de Alper, porque, segundo ele, Alper, o CS já não tem mais o mesmo impacto. Ele quer ser Riffler. E, pô, se ele disse isso é porque ele quer jogar CS, não o Valorante. E aí, vamos para o ponto mais importante. Ele quer jogar de Riffler, ou seja... Monese, pode ficar com a Alper, irmão. Ela é toda sua. O pai aqui vai jogar de AK com o Nico, Magiski e o Snap. Esse tweet do Simple, rapaziada, é claramente ele levantando a mão, dizendo para Falcons que ele quer jogar lá. O Simple quer jogar no melhor time. O Simple viu o que o Neymar fez, foi ganhar muita grana. Ele quer fazer igual. Na Arábia Saudita, ele terá um salário que nenhum outro time do mundo poderá pagar. Bem, resumindo, o time da Falcons deverá ter o Nico como o Riffler, Monese como o AWP, o Simple ali como um jogador híbrido, o Magiski como o Only Player e o Snap como o Entry Frager barra IGL. Porém, algumas coisas podem acontecer e mudar aí esse cenário. Como, por exemplo, se a negociação com o Monese e o Melaro Shiro, que saiu da Cloud9, pode entrar no lugar. Se eles não optarem pelo Snap, eles podem trocar pelo Boros. E aí, o Magiski assumiria a função de IGL e o Boros seria o Entry desse time. Qualquer uma dessas hipóteses ainda faz da Falcons o melhor time de CS do mundo. O time, mano, na minha opinião, é quase um time imbatível, com todo respeito. O Faze tá se desmontando, a G2 irá se desmontar, né, pra esse time aqui da Falcons acontecer. Perder essas duas principais peças, o Monese e o Nico. Tão ansioso demais pra isso e tão ansioso também para chegar em nenhum de inscritos. Falta pouco. Se inscrevam no canal, deixem um like no vídeo, o like é muito importante. E é isso, rapaziada. Eu e o Henrique vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no Calaco Show 1337. te falou. Tchau, tchau